Hoje para o Casme TV eu vou explicar o que envolve um projeto de decoração. Na verdade, os fornecedores. Eu sinto sempre que as noivas têm muitas dúvidas em relação ao que a gente faz, nós decoradores. O que está incluso nessa história? Eu sempre pergunto como é que funciona o seu trabalho. Eu digo que o decorador hoje é um dos profissionais que mais abrangem pessoas e profissionais embaixo dele. Quando você vai contratar um docinho, você vai lá, contrata o docinho e experimenta. Quando você vai num fotógrafo, você vai lá, contrata o fotógrafo. Quando você contrata um decorador, você contrata um maestro para reger um monte de outros fornecedores que estão em volta dele. Então, assim, normalmente o decorador, no meu caso, eu trabalho dessa maneira, eu tenho os meus parceiros, meus próprios parceiros. Trabalho eventualmente com um ou com outro, a gente sempre tem uma gama, mas temos nossos parceiros já determinados. De iluminação, de flor, de paisagismo, de velas, de móveis. Móveis é uma coisa que pode variar muito de acordo com a tendência do casamento, com o estilo do casamento. Aí você vai sim escolher um ou escolher outro, mas sempre com parceiros já pré-determinados ou já acostumados a trabalhar com o decorador. Então, assim, na verdade, o decorador é só um grande chefe de vários outros fornecedores, né, que no dia vão estar ali todos juntos, né, entrando ao mesmo tempo, né, em momentos diferenciados, para montar um evento em oito, dez horas. Então, assim, na verdade, o decorador é uma peça-chave para reger vários outros fornecedores que você diretamente, se tivesse que contratar, ficaria enlouquecida, ensandecida e, enfim, difícil, seria mais complicado. Essa foi a minha dica para o Caso Me TV de hoje. Obrigada. Inscreva-se no nosso canal. Se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de uma outra noiva.